A CIDADE NO BRASIL Aqueles que não têm memória curta, ainda se devem recordar do rapto do presidente da empresa e da prisão de Vendra Prog. A capitã da defesa de Polaris, Talwin Apogee, disse aos jornalistas que o pradério atual de Naftin continua desconhecido. Mas acabei de ser informado de que a Vendra está prestes a começar a cumprir uma pena recorde de cinco prisões perpétuas no estabelecimento prisional de Vardax. Será que ela vai tentar salvar-se, colaborando com as autoridades e revelando a localização do seu irmão e do seu refém? Eu acho que não. Porque na minha opinião, ela é absolutamente louca. O canal vai ser esta. A série de Ratchet & Clank Nexus. Portanto, este aqui será o primeiro walkthrough que eu vou fazer no canal em que eu não tenha jogado o jogo antes de estar a fazer o walkthrough. Porque até agora há a série de Ratchet, a série de Infamous, a série de The Last of Us, a série de Uncharted. Eu já tinha jogado estes jogos todos primeiro, antes de estar a gravar. Portanto, agora vocês vão poder ver o meu verdadeiro entusiasmo e todas as emoções que eu vou sentir pela primeira vez. Então, vamos começar. Vamos aqui clicar no Start. Ok, temos aqui uns termos suplementares. Fazer isto tudo à frente. Como podem ver, eu li tudo. Li tudo! E para o caso de estarem a notar que eu estou um bocadinho rouco, é porque estou. E vamos então criar aqui um novo jogo. Vamos em... Epá, eu até ia em lenda. Mas como estou a gritar... Gritar. Como até estou aqui a gravar e quando estamos a gravar, estamos a comentar. E estamos... A pensar noutras coisas. É melhor jogar nesta dificuldade. Bem, tinhas razão. Devemos ter apanhado teratropos quando passámos pela cintura de asteroides. O que é que achas? Hum, Ratchet? Oh, desculpa. Acho que só temos de recolocar o conversor de iões. Ok, vamos a isso. Obrigado, meu. Homo chamada de Apogee Tauwen. Ei, Ratchet! Não consigo respirar! Não há oxigênio! A vida passa-me pelos meus olhos! Não te estou a ouvir! Ratchet! Eu estou a morrer! Não, não estás nada. Está bem. Tu riste da primeira vez que fiz isto? Achei que tinha bastante humor. Obrigada, Clank. Os sensores detectaram uma ruptura na rede de energia no Convés 3. Está tudo bem? Sim, a culpa foi minha. Tentei ganhar tempo passando por um campo de asteroides. Vamos entregar a prisioneira ao centro de detenção de Vartax dentro de umas duas horas. Então é melhor acordá-la do criossono já. Quanto mais depressa a entregar-se aos guardas de Vartax, melhor. Oh, estás preocupada connosco? A Vendra Prog não é como os outros criminosos que enfrentámos. Ela é fria e vazia, como nunca vi ninguém. Promete-me que não te aproximas dela sem o Kronk e o Zephyr, ok? Vamos ter com eles agora mesmo. Tenho tudo sob controle, Tel. Não te preocupes. Ok, os gráficos deste jogo estão muito bons. Acho que o Kronk e o Zephyr ainda estão na ponte. Dez parafusos encomadron-meceram outra vez. Então, este aqui é o primeiro Ratchet & Clank que eles estão a lançar com o seu modo de jogo clássico porque os últimos dois títulos como o All For One, ou seja, todos por um e o Q Force foram... o que é isto? Ok, resultou. Foram de si mais uns jogos de teste porque nunca tinham feito uma aposta daquele tipo. E isto está a saber mesmo bem voltar ao tipo de jogo a que estamos habituados e adoramos do Ratchet & Clank. Nesta série eu vou também no final fazer um guia em como ter todos os skill points e parafusos que eu penso que sejam dourados, não sei. Talvez. Neste jogo ainda não vi como é que são. Ah, hora viva! Ah, hora viva! Só bem que vais escoltar a Vendra Proc para a prisão. É uma bruxa espacial malvada! Muito bem. Obrigado pela linda informação. Ah... Isto aqui... Ok, não dá para entrar para lá. Ah, pode ajustar controles de câmera. Não, mas a câmera está boa. Obrigado. Ah, bolas! O que me faz isto aqui? Ah, bolas? Estou aqui um monte de... Ai, pensava que já tinha partido isto. Que fofinhos que eles estão. Devíamos acordá-los gentilmente. É engraçado como eles não nos ouvem a partir isto daqui atrás. Ah, é verdade. Também já ouvi dizer que este jogo é um pouco mais pequeno que os outros. Um pouco assim como A Caça ao Tesouro, que também foi um título mais curto. Ah, que se pode passar facilmente em menos de 10 horas. Ah, e eu vou então trazer o Let's Play. Eu vou trazer o Walkthrough todo do jogo. E está na hora de os acordarmos muito sutilmente. Ah, o que é que se passa? Estamos a ser educado? Olá, Zef. Dormiste bem? Este aqui agora vai ser à distância. Oi? Então... O foi? O Tak-Yon voltou? Bom dia, Kronk. Olha só para esta lata velha e preguiçosa. Sempre a ressonar. Acorda-os, está bem? Toca a levantar, pessoal. Está na hora de acordarmos a Vendra Prog. É mesmo preciso. Essa Bruxa Espacial só traz sarilhos. Vai, bora. Para de te queixar, idiota. Temos de entregar às autoridades. Vá, anda. Maldita Bruxa Espacial. Repetou todos aqueles teracnoides. Fez mal a cidadãos indefesos. Que vergonha! Ok. Esperem, enquanto eu e o Kronk acordamos da Vendra. A desativar Criochono da prisioneira 9971. Vendra, Prog. Aguarda, por favor. Erro. Flutuação da energia detetada. Flutuação da energia detetada. O que é que se está a passar? É ela! Eu sabia que isto era uma má ideia! Está por aqui que não disseste nada? Ok. Parece que temos aqui o nosso primeiro momento de ação. O que é que vai acontecer? Estão todos bem? Onde é que vocês estão? Aqui em cima, novato! Estou a ver-te! Aguenta-te, Kronk! Zef! Estás aqui? Aqui abaixo! Segue o som reconfortante da minha voz! Reconfortante! Olha para a superfície magnética para as botas! Olha para a direita, novato! Deve haver uma ali! Estou a vê-la! L1 e X! É melhor irmos para aula de contenção, para ver se a Fender ainda está presa! E vocês, ficam bem? Claro que sim! Podem ir! O Kronk e eu vamos tentar restaurar a gravidade! E aí! O Kronk e eu vou tentar restaurar a gravidade! Isto está brutal! Novo objetivo! Ok! Então... Aquilo ali também dá? Não! Ah! Para onde é que é suposto ir? Ah! Já vi! É ali! Ok! Ok! Aqui vamos nós com as nossas botas magnéticas! Temos de fazer algo a cerca das fechaduras hidráulicas! O canhão é o que é que é o Kronk e 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 o Kronk. E o Kronk e o Kronk vai eliminá-los! Espera um pouco! Ok! Já está! Já está! E agora temos aqui um erro... Oi! Que é que se passa? Mas agora estamos à solta no espaço? Novato, estás bem? Ah, sim. Estamos bem. De repente preocupe-me. Acho que não a devíamos ter acordado, Novato. Aquilo que ela faz não é nada normal. Se ela estava a dormir antes, pronto, estava a dormir, não fazia mal a ninguém. Ok. Reguenta Novato, os propulsores estão num sistema separado. Vou ver se consigo entrar e desligá-los. Se faz favor, se não te importares, agradeci imenso. A iniciar interrupção temporária, agora! Ok, vamos passar rápido antes que eles voltem. A ligar-se. Se faz favor. Rápido. A iniciar interrupção temporária do propulsor 2, agora! Ok, vamos. Rápido. Ok. Último propulsor. Cá estamos nós a passar pela asa da nave. Está-se entrar no sistema direito. Essa é a rede de propulsão da maldita habita. Ainda não estou muito habituado. F5. F5. Ok. Já estou. Ok. Vamos. Rápido. Passá-los. Obrigado amigos. Vês? Foi fácil. Ok. Cá vamos nós. Estamos a conseguir fazer isto muito bem. Ok. E já cá estamos dentro. Ok. Escuta-lhe a segura. Olá Nath. Quem és tu? Ela entrou no sistema de som. Não. Mas como? Não vai nascer. Não devias ter acordado. Mas ainda bem que o fizeste. Agora podemos divertir-nos antes de voltar na prisão. Ok. Esta vilã. É muito mais esquisita que todos os outros. Principalmente por ser uma vilã. Normalmente eram sempre vilões. E está-me a fechar um bocado. Não. Que. 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 No ritmo. Você vai virar bem o ile. Tem quase. Começar. Enquanto um arco para? Agora, não sei para onde é que é. Deve ser para voltar para aqui, não sei. Assim uma da piada. Oh, bem. Parece que tenho que pensar em ideias novas para te matar. Acho que estes robôs de manutenção estão a dormir-se. Descorda-os! Não, não. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, sai, sai. Ok. Estas tendências são muito difíceis. Ok. Vamos acertar ali. Ah, estamos muito longe. Aproximar mais um bocado. Saltar também. Aula de convenção aberta. Por favor, afastem-se da Pisioneira. Ok, tratámos eles todos. O que é que temos mais aqui? Mais nada. Ok, vamos continuar. E eu também não quero fazer estes vídeos muito grandes. Ah, vieste. Pode tentar. Precisamos de estes robôs de bateria para restaurar o campo de protões. Ouves sempre o que o teu robô pequenino tem para dizer. Quase sempre. Fica onde possamos vir, Vendra. Só estamos aqui pelo campo de protões. Não tens medo de alguém como eu. Não foste tudo o que fizeste. E agora, primo quadrado para... Ah, na tomada elétrica. Mas qual tomada? Qual tomada? Não podemos saltar para ali? E posso-te atirar? Ah, ok. É para ali. Tchau. Isso pareceu demasiado fácil. Vamos divertir-nos. Mas cá, andaca, 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 oh. Anda cá. Não. Cá, não. Da cá. Então, não fujas. Da cá. Não. Ah, matreiro. Isso aqui está sempre a fugir. O pior é que eu não chego lá sem atirar. Tentar ir um bocadinho mais para a frente e... És meu! És meu! Ok. Vamos atirar e tentar ir já... Ah não! Então eu fui fora para ali e tentar... Onde é que ela está? Perdi-o. Ah ok, está ali. E anda cá! Anda cá! Então mas... Como é que eu o agarro? Será que se eu lhe der um tiro... Não, isto aqui não vai resultar. És meu! És meu! Ok. Ok, ele já é nosso. Vamos saltar. Vamos pô-lo no sítio. Onde ele deve estar. E é ali! E com esta despedida acabamos por aqui o episódio. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram... Epá, não se esqueçam de apoiar esta série. E... Epá, eu acho que isto tem muito potencial e que vocês também vão gostar. Especialmente porque é a primeira vez e da outra vez as emoções eram assim um bocadinho falsas. Tentar recriar aquilo que eu tinha sentido da primeira vez que eu cheguei ao jogo. E portanto... Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Tchau! Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se gostaram mesmo muito, deixem um favorito. Comentem sobre o que acharam do vídeo e o que gostariam que eu fizesse de futuro. Podem também clicar numa destas janelas que vos irá redirecionar para outro vídeo meu. Subscrevam para não perderem mais vídeo nenhum meu. Sigam-me nas redes sociais e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!